olá meus amigos olá minhas amigas mais um dia aqui fazendo um vídeo pra vocês graças a deus sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui quem fala é antonio orquídeas de rondônia aqui é um canal onde você vai aprender a cultivar orquídeas de maneira simples fácil e prática sem muitas complicações temos vídeos no nosso canal de dicas de cultivo de produtos vasos substrato fertilizante de tudo que envolva orquídeas você vai encontrar aqui no nosso canal então já convido você para estar se inscrevendo no nosso canal e estar fazendo parte gostaria de deixar os meus agradecimentos a todos que são inscritos aqui no nosso canal a todos que não são inscritos mas caiu aqui nosso vídeo de paraquedas vamos dizer assim e saiba que é um prazer imenso ter você aqui e também já aproveite com e convido você que não é inscrito para estar se inscrevendo aqui no nosso canal e estar fazendo parte desse canal que cresce cada dia mais primeiramente graças a deus e segundo a cada um de vocês hoje o nosso vídeo está muito bacana é um vídeo sobre replante essa semana passada nós estávamos falando sobre replante hoje eu vou estar fazendo um replante de uma espécie aqui que eu tenho só uma e eu preciso fazer uma divisão então no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma divisão e um replante serão dois vídeos em um então eu peço por gentileza por favor que vocês fiquem até o final do vídeo tá eu vou tentar fazer um vídeo curto para vocês e fiquem até o final também já peço por gentileza que vocês deixam like nesse vídeo clica aí no joinha porque o like de vocês é muito importante para o nosso canal assim o youtube entende que os conteúdos são bons e fazem com que mais pessoas assistam ele entrega para mais pessoas então assim mais pessoas serão beneficiadas com os nossos vídeos então por gentileza por favor deixam like de vocês qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu respondo todo mundo tá e qualquer dúvida quem quiser também se tornar membro do nosso canal e receber benefícios e ter contato no whatsapp diretamente comigo para esclarecer dúvidas de tudo vai ter um vai ter um vai ter um vai ter uma atenção especial aí quem se tornar membro beleza o link do link para quem quiser estar membro vai estar na descrição e hoje pessoal vamos por vídeo tá sem muita enrolação hoje meus amigos eu vou estar fazendo um replante dessa espécie aqui que é uma coelogine viscosa minha língua dá uma travada tá perdão uma coelogine viscosa é uma espécie de orquídea do sudeste asiático e eu tenho ela aqui como vocês podem ver ela já está querendo sair para fora do vaso aqui ó aqui aqui e aqui na ponta na pontinha do meu dedo então eu vou estar fazendo replante dela e vou estar dividindo aqui no meio para tentar fazer uma muda eu só tenho esse exemplar aqui é uma planta que tem uma floração muito bonita eu peguei ela florida mas tem um tempinho já que ela não flore porque ela começou a se adaptar agora e já está soltando as brotações depois dessas brotações provavelmente vai vir a floração mas eu vou fazer o replante dela essa espécie eu vou explicar para vocês rapidinho essa espécie está plantada na terra como na terra preta com casca de arroz carbonizada porque eu plantei essa espécie nesse nesse tipo de substrato porque ela é uma espécie pessoal que não aguenta é um tempo muito longo de seca e como aqui na região que eu moro é muita seca é eu plantei ela no substrato de chip de coco com a casca de pinos ela estava morrendo e são esses bulbos mais pequenos aqui ó ela estava morrendo aí eu peguei tirei ela e resolvi plantar na terra as raízes delas são bem fininha eu resolvi plantar na terra e com a casca de arroz carbonizado e ela se adaptou muito bem como vocês podem ver está muito bonita olha a cor das folhas acordo dos bulbinhos dela então hoje nós vamos estar fazendo é esse replante o que nós vamos precisar aqui a terra uma terra preta bem adubada a pedra brita para fazer o fundo o vasinho e uma tesoura esterilizada para gente poder fazer o corte quem quiser esterilizar sua tesoura com álcool pode esterilizar tá passa o álcool aqui e tal ou passa o fogo para poder esterilizar para nós fazermos o corte na planta e não agredir ela e o vasinho só só esses cinco itens aqui e a planta beleza então vamos estar fazendo replante agora e já deixa o like de vocês por favor não se esqueçam e beleza já estamos posicionado aqui a planta está bem pesadinha sempre quando vocês forem mudar uma orquídea meus amigos vocês apertam assim ó o vaso tá não chega pegando aqui já puxando para cima vão sempre apertando aqui com com carinho com delicadeza tá porque qualquer cuidado aqui é pouco todo cuidado aqui é pouco apertando aqui assim ó em volta do vaso viram que a planta já ficou já ficou frouxa aí vocês podem puxar não ficou frouxa totalmente do jeito que eu que eu quero então vou apertar mais a planta soltar bem beleza aqui já podemos estar puxando com cuidado olha lá para vocês verem olha só para vocês verem como que essa planta se adaptou muito bem aqui olha o enraizamento dela tá vendo as raízes pessoal é fundamental nas orquídeas porque é a boca delas é onde passa o alimento da planta onde ela absorve o alimento uma orquídea sem raízes provavelmente não terá brotações bonitas e nem aflorações vamos estar limpando aqui com cuidado aqui pessoal já tirei a terra que que nós podemos fazer vamos eu vou bater uma água tá vou bater uma água aqui para deixar bem limpinha e já eu volto para vocês com ela com ela totalmente limpa para nós fazermos o replante aqui já estamos com ela lavada né as raízes totalmente limpa da terra e dos da casca de arroz olha só aqui vai ficar fácil para nós fazermos a divisão porque ela está tipo com um V tá entendendo um tipo um V aí eu vou cortar aqui pessoal tá tesoura esterilizada vamos estar fazendo o cortezinho aqui ó tentar aproximar para vocês pronto foi feito o corte vamos puxar com cuidado para não cortar as raízes pronto temos duas mudas fortes e bem saudáveis eu vou estar fazendo o replante replante de uma aqui para vocês verem para o vídeo não ficar muito extenso tá não vou cortar mais nenhum bulbo vou deixar a planta do jeito que ela está eu sempre gosto de tirar essas palhinhas aqui beleza pessoal tá muito bonita agora vamos para o nosso replante o nosso vazinho vamos estar forrando fazendo a forragem com a pedra brita né para ter uma boa drenagem mesmo sendo terra mesmo sendo terra sempre gosto de fazer isso daqui para poder estar plantar plantando ela fiz a forragem vou colocar um pouco de terra e vou estar colocando um pouco de terra eu sempre pego deixo na metade coloco a planta e vou preenchendo em volta e pronto colocado a terra aqui nós vamos apertando devagar tá não não é bom apertar muito forte eu sempre com delicadeza eu sempre com delicadeza para não machucar a planta feito isso vamos só preenchendo aos poucos igual aqui ó pronto aqui está bacana feito isso e já está pronto o nosso replante agora só bater uma água para tirar essas terras que estão aqui e jogar a casca de arroz carbonizado por cima não vou jogar a casca de arroz carbonizado por cima agora porque eu não tenho ela aqui disponível comigo mas tenho esse pouquinho aqui né da outra eu vou estar jogando meio que por aqui assim dando uma espalhada já vai servir também olha aí aqui está feito o nosso replante e eu espero que vocês tenham gostado do nosso replante da coelogine viscosa é gostaria de também pedir para vocês aí quem está assistindo nosso canal deixe aí nos comentários da onde que você está falando e qual as espécies que vocês têm em casa para nós ficarmos sabendo e assim eu vou estar fazendo vídeos para vocês das espécies que vocês têm em casa para vocês poderem fazer o manejo de vocês aí corretamente com elas beleza eu vou mudar aqui a posição para vocês verem certinho como ficou ó aqui agora só bater uma aguinha para tirar essas terras daqui qualquer coisa também quem quiser colocar umas pedrinhas brito por cima para ficar mais bonitinho pode colocar mas não coloca muito junto aqui do caule para não acabar atrapalhando o desenvolvimento da planta para ela poder estar saindo e soltando as outras brotações para preencher esse espaço beleza a adubação pessoal a adubação dela é a mesma que eu falo em todos os outros vídeos é essa trouxinha aqui com essas bolinhas é vocês compram esse produto aqui em floricultura tá é só essas bolinhas essa trouxinha aqui foi eu que fiz vocês vão comprar essas bolinhas os mocote e vão colocar nas orquídeas de vocês é um fertilizante de liberação lenta que age aí durante seis meses nas orquídeas de vocês esse é o nosso replante de hoje eu espero que vocês tenham gostado são replantes simples tá pessoal aqui no nosso canal são dicas simples mas são dicas que dão resultados eu tenho ótimos resultados aqui nas minhas orquídeas elas estão começando a entrar em estado de dormência por isso esse tanto de folha amarelado olha só para vocês verem como que fica estão entrando em estado de dormência não estão morrendo tá pessoal é elas vão estar em estado de dormência e vão ficar só esse bubinho peladinho assim meus amigos é muito obrigado para quem ficou aqui até o final do vídeo deixa o seu like aí por favor por gentileza e você que não é inscrito se inscreva no nosso canal venha fazer parte você também fiquem todos com deus quem quiser se tornar membro o link está na descrição fiquem todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo